Voto Consciente, por Regiane Tapias. Toda mãe que trabalha fora sente a necessidade de deixar seus filhos num lugar de confiança. Para muitas mulheres, esse lugar é a creche. Na hora de escolher seu candidato, veja se ele tem boas propostas para implementar creches municipais e mantê-las em boas condições de funcionamento. A creche é um direito de todos e votar certo com consciência é nosso dever. Eleições 2016. O futuro está em nossas mãos.